Novo editor do Estúdio Armon, que alguns já vão conhecer, outros vão ter o prazer agora. Seja bem-vindo ao Estúdio Armon, Bernardo Ignarra. Aê! Aê! Edmota! Aê! Edmota! Aê! Podia ter... se tivesse me preparado, tinha colocado a musiquinha da Edmota aqui pra você entrar, cara. Olha que eu ia botar no celular aqui, mas o ruído ia tirar essa porra. Aí não, moral. Fala aí, pessoal. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Bernardo. Também conhecido como Bessolgo, né? Exato. E também é aí o dono do Lendo Quadrinhos Nacionais, né? Essa iniciativa sensacional, famosa LQN, que a gente vai comentar aqui. Ele também era editor na Manga Pride, uma revista de quadrinhos, né? Que teve aí... fez um barulho na sua época aí, né? Teve algumas edições impressas e eu tenho todas aqui. Eu vou comentar com ele sobre isso também, né? A gente quer saber um pouco mais sobre essa época dele. Seja bem-vindo, Bernardo! Dê as suas credenciais aí pra galera. Cara, primeiro, Fábio, brigadão. Obrigado pelo convite da livezinha aqui. Pelo convite pra atuar como editor também. Dá uma boa noite especial pra galera que tá aí, pô. Nossa, cara, muitos nomes fodas. Me amarram em ver essa galera aí no chat, pô. Admiro absurdamente todos eles. Mas, cara, beleza. Vamos parar na prática, né? Contar um pouco do que eu já fiz, assim. Até mesmo, assim, muito feliz com o convite. Acho que, cara, é um momento que eu consigo, eu na minha cabeça, assim, né? Que eu me sinto preparado, assim, pra contribuir com essa função de editor aí que é tão, pô, emblemática e significativa pro sucesso de um quadrinho, de alguma coisa. Porque, cara, a gente sabe, a gente vê aí as plataformas de quadrinho, tem infinitos caras bons pra cacete, com artes incríveis. Mas, inclusive, na LQN, vou fazer muito esse paralelo, né? Porque foi depois da LQN que eu me senti verdadeiramente pronto pra aceitar esse desafio e tal. Que, assim, às vezes a arte é maravilhosa, é tudo perfeito, mas a história tá meio sem pena em cabeça, meio desconjuntada. Para do nada. Você não entende o gancho do final ali. E, cara, isso é bem significativo. E é um assunto que eu acho que esse ano a gente vai tratar bastante, que é o lance do independente. Tá, mas você é um quadrinista independente o quê? Desorientado, bem orientado, com boas referências, sem referência. Pô, tá, o que você tá fazendo, tá ligado? Ah, eu sou só independente, dane-se, tá ligado? Não. Enfim, e aí, agora, sendo mais prático aí no que eu já fiz, né? Quando eu era mais novo lá, né? Pô, no ensino médio ali, pô, 18 anos. Eu ia nos eventos anime, aí tu me corta, hein, Fábio, se eu estiver falando pra cacete, hein? Não, manda ver aí, o pessoal quer te conhecer. Beleza, beleza. Eu ia nos eventos lá, né? Aposto que muita galera aqui também foi nos eventos e tal, naquela época. E via lá a área dos fãzineiros, né? Tá ligado? Os fãzineiros lá, no seu cantinho. Pô, onde o evento eu conseguia enfiar. Tinha a área mais, pô, com as mesinhas ali vendendo toquinha, vendendo aquelas bus de ganga lá de evento anime. E os fãzineiros onde dava, colocava. Porra, do lado do banheiro, enfiado lá no fundo do evento, onde dava. Cara, eu via aquela condição assim, eu ficava... E digo mais, essa galera, pô, capinou pra gente ter o que a gente tem hoje, tá ligado? A gente nunca pode esquecer disso. Mas assim, era foda. Pô, tu olhava assim, tu falava, caralho, cara. Por que que não pode estar junto com a área da galera que tá vendendo? Ah, tem que pagar a mesa. Pô, beleza, mas a gente, de certa forma, pode trabalhar, cara, outros valores pro evento, sabe? De produção nacional e tudo mais. Mas, cara, a época, ninguém pensava nisso, né? E aí eu falei... Cara, meu sonho era produzir um almanac com outros amigos autores. Conhecidos de internet, conhecidos da época do colégio, das rodas de desenho e tal. Aqui no Rio de Janeiro, né? Sou do Rio. E uma hora, ficando mais velho, né? Pô, terminei o ensino médio, entrei na faculdade, me formei em administração, né? Na UniRio, aqui no Rio. E eu falei assim, cara, eu tô pegando umas habilidades legais na faculdade. Talvez seja interessante aplicar. Chamei aquela galera do ensino médio, não das antigas, pô, tinha passado um ano, dois anos. E aí, mencionei a ideia pra eles. Cara, foi uma ideia, assim, de um salto de... De fé, assim, na proposta, sabe? Porque, pô, primeiro que era todo mundo ferrado, ninguém tinha um centavo, ninguém tinha começado a trabalhar, ninguém era rico, ninguém era herdeiro, ninguém era nada. Então a galera falou assim, cara, vamos lá, vamos ver qual é a ideia. E a ideia era bem no formatinho, que a galera sempre fala, né? Shoney Jump, né? É, pô, Shoney Jump monstruosa, 500 mil anos de história. Então a gente ia fazer algo naquela intenção. Aí tinha alguns motivos por isso. Primeiro, cara, os fanzines, eles eram muito caros, e as histórias eram muito curtinhas, geralmente grampeada. E aí você considera, assim, o menininho que tá correndo, feito um doido pelo evento anime. Ele paga R$10,90 no Naruto, na época, né? Na época, porra, que saudade, né? Nossa. O ensino médio, então, R$2,90, era bom pra caramba. Nessa época era R$10,90. Então, cara, a gente falava, como que o fanzineiro vai competir com o Naruto, pô, qualidade estabelecida, sucesso mundial e tal. Então a gente falou, no mínimo, a gente tinha que ter uma carinha parecida. Aquela lombadinha quadrada, um índice maneiro, uma capa chamativa, alguma coisa pra fazer valer os R$10,90 do cara. Então a única forma era juntando quadrinhos. Sozinho não dava, porque senão ia ficar o velho quadrinho grampeadinho, né? Aí a gente, pô, eu lembro muito bem, cara. Foi a única vez que eu senti isso na vida, né? Entrei numa banca e vi uma ação magazine lá, né? Cara, peguei a mão assim, aí, Fábio, meu corpo ficou formigando, moleque. Caralho, juro pra tu, eu falei assim, caralho, começou, não tem mais volta, tá ligado? Fiquei maluco com ter saído e tal, né? Já vi alguns movimentos na internet lá da Conexão Nankin, que eu, pô, fã demais, assim, caralho, como eu admirava esses caras. Aí eu falei, pô, né? Porra, era muito foda. Aí eu falei assim, tá, então vamos lá, cara. Vambora que não tem jeito. Chamei a galera, comecei a fazer Manga Pride. E aí entra o primeiro traço ali de edição, né? Porque eu tinha o meu quadrinho, convidei alguns quadrinistas que eu encontrei na internet e achei fodas, como o Michel, por exemplo, que desenhava o Belial's Contracts, e a Isabela, que desenhava o Inusitado. Mandei uma mensagem pra eles na cara dura, fui o mais transparente possível. Hoje a gente vê várias iniciativas dessas saindo por aí, pecando com algumas questões de transparência. Eu lembro que eu falei pra galera, ó, retorno financeiro no momento zero. A ideia é só pra ver se vocês querem o sonho de lançar algo físico, assim como a gente, vamos lá, não sei o quê. Eu lembro muito bem, cara, a Isabela, uma resposta muito foda. Ela falou assim, pô, Bê, geralmente no site, ela botou no site, ainda não me convidem, alguma coisa assim. Eu boto no site pra bloquear alguns aventureiros. Porque a gente sabe, né, quanto de cara que aparece assim, ah, e desenha pra mim? Sim, sim. E aí ela falou, pô, se tiver uma história legal, eu quero estar próxima, né? Aí, se for uma ideia legal, eu quero estar próxima. Ela apareceu, e no final das contas, na primeira edição foram cinco autores. Na segunda edição foram dez, se eu não me engano, com alguns on-shots. E na terceira edição foram uns treze autores com vários on-shots. Várias paradas maneiras. Teve até Tools Challenge lá do Max. Maravilhoso, né, Pau? Teve o Utopia do Valdênis. Exato. Foi lá que eu conheci o Valdênis. Não é possível. Olha só. Pois é. Assim, várias paradas que a gente nem imagina estavam lá. E assim, num princípio, a ideia era assim, pô, eu só vou fazer meu quadrinho, vamos juntar tudo. Só quando você começa a ver as peças do Quebra-Cabeça soltas, assim, que vai dando uma agonia e a necessidade de um editor, assim, não só da história em si, cara, quando ela vai terminar, como é esse gancho aqui no final, por que esse gancho vai dar vontade do cara ler o segundo capítulo, sabe? Você acha mesmo que o seu primeiro capítulo pode não ter um ápice? Cara, na LQN é incrível. A gente lê vários capítulos de quadrinhos que não tem um ápice no capítulo, sabe? A história é assim, ó. Imagina. Acabou, acabou. E assim, a gente já leu 300 e poucos quadrinhos. Não é uma... Os quadrinhos, eles oscilam, né? Eles têm capítulos muito bons, capítulos muito ruins. Natural, normal isso. Mas a gente vê, né? Ah, eu lembro da época da Manga Pride, né? A gente vê lá cinco capítulos na minha frente. Outra questão da Manga Pride interessante era que eles não tinham um gênero, né? Era o que a gente chamaria de shoujo, o que a gente chamaria de esporte, shonen, umas coisas assim. Então era difícil, pô, dar uma cara pra aquilo ali, né? Era o que tinha, eram as pessoas que confiaram na ideia. Então, pô, não foi muito fácil esse início. Mas ainda quando a gente precisou partir pro físico, né? Mas antes do físico teve aquele... A gente falou, beleza, vamos lançar o físico. Tá, mas pra quem? A gente não tinha nenhuma base. E aí vem um segundo papel, que pra mim, assim, tá tudo no pacote, né? Dessa coisa, assim, do editor ou do responsável ali, né? Que era a questão da presença nas redes, de você ir inflamando o teu público naquela direção, sabe? Cara, o seu quadrinho é de esporte? Pô, vamos lá, cara. Vamos falar sobre isso. Olha o Rafa me corrigindo ali sobre demografia, né? Não é bem gênero. É isso aí, Rafa. E aí, assim, cara, todas essas questões que eu... Aí, acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que não é natural pra um desenhista. E, na minha opinião, muitos mandam, assim... A maioria precisa melhorar muito nesse ponto, sabe? Que, cara, eu preciso colocar a minha história aí na rua, tá ligado? Se você não fizer isso, esse papel... Eu lembro que é a Manga Pride. Primeiro post da Manga Pride. Mande essa imagem pro seu amigo nerd. Segundo post. Compartilhe, que a gente vai te desenhar em estilo mangá. Cara, eu lembro nessa época, acho que eu, o Billy e o Michel, a gente desenhou mais de mil pessoas em estilo mangá, cara. Mais de mil pessoas, né? Eu lembro que é diariamente, assim... Ai, manda aí, Billy. Só pra página dar um saltinho, maluco. Na famosa época das páginas do Facebook, né? É... Não é fácil, não. Porra! Aproveitar as mídias, tá ligado? Com o melhor que elas podiam oferecer. Aí, a gente ganhou um corpinho. Pô, beleza. A gente fazia as livezinhas. Olha aí. Cara, eu sempre falo isso pra galera. Usem e abusem das redes, maluco. A gente fazia live na Twitch. Era banido porque na Twitch só podia jogo. Aí fazia YouTube. Aí fazia Insta. Aí fazia não sei o que. Pô, foi ganhando um corpinho. Ia nos eventos, pô, desenhar a caricatura da galera. Mandava o folheto da Mangapride. Aí o cara... Pô, quero comprar. Ah, não tem ainda. Aí o cara... Pô, não entendia nada. Aí vai, 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 vai. Aí, beleza. Chegou... Aí vem a segunda parte, né? A parte do físico. Cara, quando a gente foi negociar lá nas... Nas gráficas, cara... Meu amigo, que canseira. Ah, o canal de cor não tá no canal de cor certo. O Magenta, o Sano... Isso é bravo. Moleque, eu lembro muito bem. Eu cheguei. Veio o Ibizon, né? Que era o... Outro faz tudo. Fez o site, tudo da Mangapride. A lojinha online. Naquela época, né? Pô, a lojinha online. Caralho. Muito maneiro e tal. Aí, Ibizon, chegamos lá. O maluco da gráfica sentou na nossa frente. Lembrando, a gráfica, cara... Não, hoje tem umas gráficas fodas que conseguem fazer até uma edição, maluco. Sim. Um voluminho. Caralho, é maravilhoso. Naquela época, eu sentei na frente de um maluco da gráfica que imprimia 500 mil livros da catequete da nossa cidade, tá ligado? Aí eu falava, caralho. Aí, qual o mínimo? Ele, mil. Eu, caralho, maluco. O mínimo é mil. Eu falei, fudeu, não sei o quê. Aí, ele falou essa parada... Ele falou, cara, o arquivo que tu me mandou tá totalmente descassetado. É a escala de cor que tá errada. A máquina não vai entender nada. Isso aqui vai sair assim. Mostrava tudo zoado. Cara, quando eu ouvi ele falando essa parada, eu falei assim, meu irmão, cancela a Manga Pride. Cara, o que pariu? Eu falei assim, cara, como é que eu vou aprender essa porra? Aí, o cara ficou uma tarde inteira ensinando pra mim, pro Bizon. Aí eu falei, Bizon, é o seguinte, cara. Ou a gente ensina pra galera cada um acertar o teu capítulo. Vai demorar. Foi papo de um, dois meses, assim. Vai demorar. Ou a gente faz tudo sozinho e que demore seis meses, tá ligado? Aí ele, pô, foi bem maneiro, assim, de unir o grupo, né? Contar a ideia pra galera. E foi um momento bem legal, assim, de... A Manga Pride mais unida do que nunca, né? Falou assim, cara, ensina pra gente, a gente vai fazer. A gente já superou várias paradas aí até agora. Ah, da hora. Corria pro Rio de Janeiro, pra cima e pra baixo nos eventos e tal. Então vamos fazer. Aí entrou essa parte... Porque, assim, o que eu quero dizer, né? A parte da história em si, porra, ela é muito insignificativa. Ela vai conquistar o cara durante o momento da leitura. Mas existe todo um universo de coisas em volta onde você precisa também conquistar o cara. Também conquistar o leitor. Então, esse... Trouxe esse histórico da Manga Pride ali, pré-impressão. Que depois da impressão, foi só alegria, assim, sabe? Eu pensar os próximos passos, segunda edição, como seria, quem ocuparia o lugar da capa. Porra, isso aí, cara, é um prazer... Essa parte é da hora. Cara, essa parte é o prazer absoluto da função, sabe? Aí, pô, lembro que tinha resenha de jogo também. Resenha de 15 anti-heróis, mais maneiras. Aí, pô, tentava linkar com o capítulo próximo. Uma edição do entretenimento inteiro da revista ali, né? Não só do quadrinho em si. Então, cara, todo esse olhar, assim... É... Na época, né? Me deu bastante... Confiança, assim, pra ir tocando a Manga Pride até a edição 3. E aí, em algum momento, claro, né? A vida começou a cobrar de todo mundo. Os boletos, né? Começando a chegar. Papai começando a pedir ajuda. E aí, a revista foi... A equipe, né? Principal. Foi se dissipando, assim, né? Normal, natural. Acontece. E aí, foi o fim da Manga Pride. Maneira que, assim, um papo de um, dois anos depois, a gente continuou nessa pegada, assim, de olhar quadrinhos. Teve uma Manga Pride edição online. Conhecer quadrinistas. Nunca deixou de estar ali no meio, né? Entendendo, sabendo o que estava acontecendo e tal. Dando nossas cacetadas lá. Eu e o Michel lá no SMA toda hora. Tentando uma coisa ou outra e tal. E aí, passa um tempo, começam a aparecer reviews da Manga Pride, perdidas aí. Um dia me mandaram o link da Manga Pride na Shopee, moleque. Caralho, porra, fiquei maluco, cara. Eu vi também. Mas aí, eu já ia perguntar isso quando a gente entrasse, de fato, nos comentários sobre a Manga Pride. Mas como você já comentou, fiquei em dúvida agora. Na época, você imprimiu mil de cada? Mil volumes 1. Caraca, mano. E era assim, cara. Com a venda da 1, com o dinheiro da venda da 1, fazia 2. O dinheiro da venda da 2, fazia 3. Certinho. Doido.